Com certeza você deve ter comprado essa barraquinha aqui né e não tá sabendo fechar Nesse vídeo eu vou mostrar a você todo o detalhe como você pega Porque eu assisti vários vídeos e ninguém explica da maneira correta Eu vou mostrar a vocês a pegada, o jeito de dobrar para que dê dentro dessa sacolinha e fique bem embalado, beleza? É dessa forma que ela vem pessoal, eu abri e vamos agora deixar ela bem aberta Pronto, a casinha tá aberta né, você tira aquele palito que fica na parte de cima Tem um palitinho aqui, você tira e vamos fechar, como é que fecha ela? Você pega as laterais que tem aqui a parte da frente Você vai pegar a lateral, vai fechar ó, botou pra dentro e fechou, pronto Ela tá fechada, com a sua mão direita A mão direita talvez a câmera esteja invertida, mas é a mão direita né Você segura nessa parte aqui e a esquerda na outra Mas repare a posição, se você segurar com dois braços do jeito assim tá errado Você vai ter que segurar assim ó, bota a mão por cima ó, em vez de ser assim Você vai fazer esse movimento com a mão assim, vai ficar assim Direita por cima e a esquerda assim ó Beleza? Fazendo esse movimento aqui ó, o que é que você vai fazer? Segura atrás, você vai girar assim ó, é pra dentro ó A mão direita você gira para o seu rosto E a esquerda você permanece ela só fixada aqui ó, girou a direita para o seu rosto A barriga fica de apoio nessa parte aqui ó, quando você girar a direita para o rosto Vai fazer esse movimento aqui ó, essa parte de direita aqui ó Tem um detalhe também galera, o outro arame dessa parte pequena você pode segurar também Quando girar aqui ó, ele vai juntar na sua mão ó Tá vendo aqui essa parte? Quando você vai girar, ele encurta um pouco, aí você segura E aí quando você vai girar para dentro, na barriga apoiada aqui, o que é que você faz? Você vai passar essa parte por cima ó Ó, tá vendo aqui? Girei Passa essa parte da mão direita por cima dessa boca aqui ó E não deixa aqui embaixo escapar não viu Quando você fizer isso aqui ó Ó, repare que ele vai fechando ó E aqui o que é que acontece? Repare só que isso aqui é uma magia desgamada A mão direita quando vai por cima Essa parte daqui entra na direita Você pode até segurar aqui se quiser Só que essa parte de baixo aqui ó Tem que ter o macete ó Ela fica por debaixo de tudo, ela entra aqui atrás ó Ó, fechou, tá vendo? De novo, é complicado né? Mas vamos lá Peguei Direita Direita Vira a mão pra cá Vira a mão Aperta um pouquinho Pra dentro Pra eu poder pegar Nesse outro ar aqui ó Por cima e por baixo ó O dedo tá aqui também ó Segurei nos dois Dobro A mão direita Pra dentro do meu rosto Quando eu dobro O que é que eu faço? Eu pego essa parte aqui Boto debaixo da mão direita ó Dobrando Dobrei ó Jogo ela por cima ó Jogo por cima Quando eu jogo ela por cima Como eu falei a vocês Você pode segurar essa parte daqui ó Segura aqui com a mão de cá também E o dedinho E quando eu jogar ela por cima O que vai me restar é essa daqui de baixo Que eu vou jogar ela pra trás Dessa boca ó Eu posso até fazer isso aqui se eu quiser ó Pronto, aqui a visão que você tem aqui de cima ó Mão direita Mão esquerda Vira a mão esquerda Empurra um pouco pra dentro Pra você pegar esse aro aqui ó Segura desse lado E aqui também Pronto Tenho aqui as duas mãos apoiadas né Esse lado aqui da direita Eu trago pro meu rosto Enquanto o da esquerda Eu boto pra fora ó Fiz esse movimento Quando eu faço esse movimento A mão direita agora Eu boto por cima Ó A mão direita eu boto por cima dessa parte Meu filho tá falando de fundo Aí eu seguro aqui ó Segura aqui no meio Com a mão direita que foi por cima né Agora essa parte de baixo aqui ó Você pode até soltar lá O que é que você faz? Você vai botar ela por dentro Dessa daqui da direita Bota ela aqui por dentro ó Ó Bota por dentro Aê paiinho né Aí ó Colocou Deixa o like Se inscreve no canal